Moto Z Play ou G4 Plus? Essa pode parecer uma dúvida com resposta óbvia para muitos usuários mas muita gente fica em dúvida entre esses dois bons dispositivos lançados pela Motorola em 2016 na hora de comprar um novo smartphone. Para ajudar a decidir, eu sou Felipe Junqueira e preparei um comparativo simples e rápido mostrando todas as características dos dois dispositivos. Assim, você pode escolher qual dos dois, se algum deles é o melhor para você. Mas antes, te convido a assinar o canal do TudoCelular no YouTube e ativar o sininho para receber notificações de nossos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu like nessa publicação e sinta-se à vontade para deixar um comentário com dúvidas, sugestões ou críticas. Aqui temos um intermediário contra um intermediário premium. Um aparelho com desempenho e acabamento para ser vendido a um preço baixo contra um dispositivo que poderia ser um top de linha, mas vai receber um processador um pouco menos potente. É de se esperar que o Moto Z Play seja bem melhor que o G4 Plus. Mas até que ponto? Vale a pena esse investimento a mais? Bom, vamos começar pelas diferenças no design. Em primeiro lugar, temos aqui dois dispositivos com o mesmo tamanho de tela. O G4 Plus tem 153 mm por 76,6 mm, altura um pouco menor que o 154,4 mm do Z Play, mas largura pouco maior que o 76,4 mm. A espessura é bem maior, com 9,8 contra 6,99 mm, ou praticamente 7 mm. O Z Play pesa bem mais, 165 gramas contra 157, principalmente por conta do acabamento de metal e vidro, contra plástico do G4 Plus. Nas laterais temos o lado esquerdo liso em ambos os casos, enquanto os botões físicos ficam à direita, sendo que no Z Play os de volume ficam em cima, separados, e no G4 Plus temos o liga-desliga mais acima, e o de volume abaixo. Na parte inferior o G4 Plus tem uma saliência para ajudar a retirar a capa traseira, e o Z Play tem a entrada de fone de ouvido. Ambos trazem o conector do cabo de dados de energia, sendo USB-C no Z Play e micro USB no G4 Plus. Na parte superior o G4 Plus tem a entrada P2, enquanto o Z Play tem a gavetinha de chips e o microfone de redução de ruídos. A traseira é bem diferente, o smartphone modular tem a câmera e o flash dentro de um círculo e uma lombada, e o logo da Motorola abaixo. Mais para baixo, os conectores do módulo, que é magnético. Já o G4 Plus tem os sensores acima, a câmera no centro e o flash abaixo, em uma saliência bem menos saltada e na vertical. O logo da Motorola também fica logo abaixo, e ainda temos o microfone de redução de ruído um pouco acima da câmera, bem aqui. Essa capinha é removível e dá acesso aos slots dos cartões micro SIM e micro SD. Também é possível trocar essa capinha, que costuma vir com uma reserva na cor preta. Na parte da frente não conseguimos ver os sensores de luz e proximidade. Temos o alto-falante bem grande no centro e a câmera de selfies à direita. Lá embaixo, leitor de digitais, em um formato mais quadrado, e o microfone. Já o Moto Z Play tem flash frontal, um alto-falante menorzinho com o nome Moto embaixo, e a câmera de selfies, também à direita. Abaixo, também temos o sensor biométrico e o microfone. Temos aqui dois dispositivos com tela de 5,5 polegadas, resolução Full HD e densidade de pixels de 401 ppi. A diferença está na tecnologia, Super AMOLED no modelo com módulos e IPS LCD no da linha Moto G. Falando em brilho e cores, o Super AMOLED entrega maior contraste e brilho máximo levemente superior, assim como brilho mínimo. Ou seja, o Moto Z Play tem imagens mais atraentes e oferece maior conforto para o uso em situações extremas de luminosidade. Ambos possuem ajustes para você tentar deixar a aparência mais ao seu gosto. Testamos ainda os áudios desses dois dispositivos. Ambos contam com alto-falantes no mesmo local, tanto para uso em chamadas, como no via-voz e mídia. Vamos escutar um pouco do som no Z Play primeiro. Os agudos aqui parecem um tanto exagerados. O som é razoável, mais ou menos limpo. É possível escutar bem a música de fundo. Mas vamos escutar um pouco o G4 Plus, que tem a saída no mesmo lugar, acima da tela. Uma traseira e a outra frontal. Ou seja, o aparelho tem tudo para oferecer selfies tão boas quanto as fotos do dia-a-dia. A câmera principal ainda tem abertura f2.0 e grava vídeos em Full HD, enquanto a frontal tem abertura f2.2 e também grava em Full HD. Não parece muito diferente. Os agudos também são exagerados aqui, mas o som é um pouco mais abafado. Parece que alguma coisa na frente da saída de som atrapalha. São dois dispositivos razoáveis nesse quesito, com leve superioridade para o Z Play. Quanto ao hardware, temos aqui um Snapdragon 617 contra o Snapdragon 625. Em tese, já dá para saber qual é o melhor. Além disso, o G4 Plus tem 2 GB de memória RAM, conta 3 GB do modelo mais potente. Você pode ver na tela como eles se diferenciam na prática, com a abertura de alguns apps simultaneamente. Enquanto isso, vou jogar alguns números de benchmark aqui. No AnTuTu o G4 Plus conseguiu 46.450 pontos, uma faixa abaixo dos 63.958 do Z Play. No Geekbench, novamente vantagem do smartphone modular, que teve 801 pontos no single-core, 3868 no multi-core e 2426 no teste de GPU. O modelo da quarta geração da linha Moto G obteve, na mesma ordem, 649 pontos, 2337 e 1629 pontos. O teste de abertura de apps não deixa dúvidas. O Moto Z Play é mais veloz, e conta com otimização um pouco acima. Em nosso teste oficial, ele conseguiu realizar as duas rodadas em apenas 1 minuto e 39 segundos, enquanto o G4 Plus levou 3 minutos e 51 segundos. Ambas as marcas foram obtidas já com o Android Nougat instalado. Ainda falta falar do desempenho em jogos. E mais uma vez, o Moto Z Play fica à frente. O dispositivo modular conseguiu 30 quadros por segundo no Asphalt 8, 30 novamente no Modern Combat 5 e 58 no Subway Surfers. Já o G4 Plus ficou com 21 fps no Asphalt 8, 23 no Modern Combat 5 e 46 quadros por segundo no Subway Surfers. Está claro quem é superior aqui. O G4 Plus tem um sensor de câmera de 16 megapixels com abertura f2.0. O sensor frontal tem 5 megapixels com abertura f2.2. As duas câmeras gravam em Full HD. Moto Z Play tem as mesmas especificações. 16 megapixels com abertura f2.0 na traseira e 5 megapixels com abertura f2.2 na frente. No entanto, o sensor traseiro consegue gravar vídeos em 4K. O frontal também grava em Full HD. O G4 Plus consegue tirar fotos um pouco mais claras, mas em alguns casos perde um pouco os detalhes. O Z Play pode ficar mais escuro, mas às vezes acaba entregando um contraste que revela mais detalhes do objeto fotografado. Porém, ele também pode entregar um resultado levemente mais frio. Curiosamente, o dispositivo modular consegue se sair um pouco melhor em ambiente noturno, ou com pouca luz, entregando um nível de detalhes levemente acima, com menos ruídos. Nas selfies, o G4 Plus traz resultado mais contrastado, com o preto mais evidente, mas exagerando um pouco nas sombras. O Z Play acaba entregando um resultado mais cru, por assim dizer. Em vídeo temos estabilização bem satisfatória nos dois aparelhos, e talvez o G4 Plus exagere um pouco no contraste, com o preto mais forte e sombras mais escuras do que o ambiente realmente apresenta. Veja os dois vídeos separadamente, começando pelo modular. Teste de câmera com o Moto G4 Plus. Teste de câmera com o Moto Z Play. Não são tão diferentes, mas o Z Play tem a vantagem de gravar em 4K também. Na câmera de selfies, de novo temos resultados bem parecidos, mas o Moto Z Play consegue equilibrar melhor as cores e o contraste, enquanto o G4 Plus exagera demais no branco, ficando bem mais estourado. Na bateria temos larga vantagem de um competidor. O Z Play não tem só números. Ele entrega uma autonomia impressionante com seus 3.510 mAh, chegando a 21 horas e 31 minutos em nosso teste de simulação de uso real, o que dá cerca de um dia e meio, talvez até dois dias longe da tomada em uso moderado. O G4 Plus, com 3.000 mAh, não tem otimização muito boa. Ele conseguiu apenas 10 horas e 21 minutos no nosso teste, o que pode ser um problema para levar o dispositivo até o fim do dia, se o seu uso exigir um pouco mais aparelho. Lembrando que ambos os resultados foram obtidos com os aparelhos atualizados para o Android Nougat. Com relação ao tempo de carregamento da bateria, de 0 a 100%, o G4 Plus demora 1 hora e 52 minutos com seu carregador padrão, enquanto o Z Play leva pouco mais de 1 hora e 40 minutos. Fizemos ainda outros testes, de reprodução e gravação de vídeo, vídeo chamadas e chamadas de voz conectadas às redes móveis. Você pode ver todos esses resultados na matéria completa, no card aí no topo da tela. Em software não há muito o que falar. Ambos receberam atualização para o Android 7.0 Nougat e sofreram poucas modificações na Motorola. No Moto Ações, o Z Play tem a opção de comandos de voz, recurso ausente no dispositivo mais baratinho. Outra vantagem do modular é o Moto Tela, que acende relógio e notificações quando percebe movimento próximo. O G4 Plus só acende quando sente que foi movimentado. De resto, são os mesmos recursos, como o de ajeitar duas vezes para acender a lanterna ou tirar o pulso duas vezes para acessar a câmera. Só para constar, eis os pontos positivos de cada aparelho, começando pelo G4 Plus. Ele tem preço mais baixo, capinha traseira removível, que pode ser trocada, software atualizado para o Android 7.0 Nougat e sensor biométrico rápido, que funciona quase sempre. Já o Moto Z Play tem suporte aos Moto Snaps, desempenho ótimo para a categoria, bateria de maior duração, tela mais nítida e agradável, 3 GB de memória RAM que aguentam mais processos abertos ao mesmo tempo, e também tem o software atualizado e sensor biométrico com boa taxa de sucesso, o que acaba deixando quase nenhuma vantagem para o concorrente. A questão é que fica o mesmo preço, mas sinceramente, se você puder investir mais no Moto Z Play, vale a pena. Se não, compensa investir uns R$ 200 a mais para ficar com o Moto G5 Plus em vez do antecessor. Eu já fiz um comparativo entre os dois, que você pode ver no card aí no topo da tela. Se é para comprar um aparelho hoje, não acho que o G4 Plus vale a pena, a menos que você consiga uma promoção para pagar menos de R$ 700 nele. E aí, conseguiu chegar a uma conclusão? Conta pra gente aí no campo destinado nos comentários. E não se esqueça também de assinar o canal do TudoCelular no YouTube e ativar o sininho de notificações. Ah sim, deixe também sua curtida aí para fortalecer o canal e nos ajudar a trazer cada vez mais aparelhos para fazer testes, comparativos, dicas e tutoriais. Eu sou Felipe Junqueira e encerra a transmissão. Um abraço e até a próxima!